Oi, eu preciso partilhar algo com você. Eu estava aqui meditando a Palavra de Deus e coloquei um fundo musical para meditar essa Palavra. Eu meditei a Palavra, li a Palavra, meditei, escrevi algumas coisas, postei algumas coisas nas minhas redes sociais e aí eu fechei os olhos e fiquei meditando o que o Senhor tinha me falado, ouvindo essa música maravilhosa que vocês estão ouvindo aí de fundo. E eu tive um sentimento de liberdade, de uma interiorização muito forte, me sentindo livre, me sentindo abençoada, me sentindo feliz, eu ria, eu chorava, de olhos fechados, sentados. E me veio no coração o que Davi tinha sentido quando ele dançou para o Senhor e até pelado, né? Ele tirou toda a roupa de deveria estar em auto-êxtase nesse momento. E me veio aquela vontade de dançar para o Senhor. Não foi vontade da carne, foi vontade do Espírito e eu acredito que foi essa experiência que Davi teve. E veio no meu coração, por que você não dança? E aí eu comecei a levantar as mãos ali com os olhos mesmo fechados, sentada, e veio no meu coração, levanta. E aí eu levantei, comecei a bailar, comecei a dançar, comecei a me sentir livre. E o Senhor falava no meu coração, você está vendo como você precisa de tão pouco para ser feliz, precisa apenas de mim para ser feliz. E aí a lição que eu tirei hoje, dessa sensação de liberdade que eu senti, de felicidade. Que a gente busca felicidade em tantas coisas, nas pessoas, em ter. Então Deus me ensinou através dessa liberdade que eu senti, através dessa música instrumental, que a gente precisa só ser, para ter. A gente precisa ser livre, precisamos ser livre. Nós vivemos num casulo, aprisionados, tanto lixo que a gente vai colocando na nossa vida, tanto os pensamentos limitados que a gente traz desde os nossos antepassados, avós, pais. E a gente vai acumulando cada vez mais, vivendo por viver, sem descobrir a sua verdadeira essência, sem descobrir que a sabedoria, ela não está nas coisas materiais, ela está em Deus. E a gente só descobre essa sabedoria, essa felicidade, essa liberdade, quando a gente se interioriza. E não precisa muito, meus irmãos, eu garanto a vocês. Não precisa muito, para que a gente encontre Deus dentro da gente. Só precisa decisão, e essa busca constante. E nessa busca nós vamos descobrindo quem nós somos. Quem nós somos, a nossa verdadeira identidade. E nós somos filhos amados de Deus, criaturas de Deus, amadas, abençoadas. Deus criou tudo para nós. E a gente vive numa prisão, numa correria de conhecimento. A gente busca conhecimento, né? Como eu falei, em uma postagem, a gente não pode trocar a sabedoria por conhecimento. Que foi isso que os nossos primeiros pais fizeram, Adão e Eva. Eles trocaram a sabedoria, que é Deus, por conhecimento enganoso, né? Que o demônio, através daquela serpente, levou para eles. E é isso que a gente faz todos os dias da nossa vida. Todas as respostas estão nos princípios de Deus, dentro da gente. Porque nós somos a essência dEle. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos o DNA de Deus. E lá em Provérbios 1, ele fala que aquele que quer sabedoria, existe uma chave, existe um princípio. Existe um código. E na palavra fala até enigma. Para descobrirmos os enigmas da sabedoria, nós temos um princípio. Temor ao Senhor. E eu entendo esse temor como amor e obediência. E aí nós vamos ter todas as sabedorias, todas as riquezas que Deus fez para nós. E os tolos, eles desprezam-se para nós. E nós, esses tolos mesmo, nós somos tolos mesmo. Desprezamos o natural de Deus para as coisas que não têm importância. Então, aquilo que nós pedimos a Deus, se nós tivermos a sabedoria dEle, tudo mais nós teremos. Então, é isso que eu quero partilhar hoje com vocês. Espero que vocês possam interiorizar esse conhecimento. Porque Deus, quando Ele nos dá um conhecimento, não é para ficar só com a gente. Ele pede para que a gente possa espalhar esse conhecimento, essa sabedoria e esse amor dEle. Se Ele faz isso comigo, é porque Ele me ama e Ele te ama. Não esqueça. Deus, a sua identidade é ser filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. E Deus criou tudo que está na terra para você. Deus não te criou para viver na miséria, não. Nós é que vivemos na escassez e não conseguimos destravar essa escassez da nossa vida. Mas se a gente buscar, como na palavra diz em Mateus, bate que a porta se abrirá. Busca que tu encontrarás. Pede que eu te darei. E é isso que nós devemos fazer. Amém? Um abraço. Fiquem com Deus. E hoje é domingo, dia 11 de outubro de 2020. Um abençoado domingo.